Eu e a Blaze montamos um percurso com cinco tipos de parede E cada uma delas com um nível diferente E cada parede tem uma caixa e eu tenho que quebrar E dentro dela tem o que é preciso pra mim conseguir passar pela parede E tudo isso pra mim conseguir pegar o prêmio final Começando pelo bloco Mas pra você poder passar por todas essas camadas Você vai usar uma ferramenta que está dentro dessa caixa aí Cada porta dessa daí tem uma ferramenta Ah, então é isso Não vai dar não Não vai dar É impossível alguém conseguir tirar Eu vou jogar na parede aí, Rosero Pode ser, pode ser É uma tática, é uma tática Não vai não Eu posso tirar por aqui, Rosero Aí vai ficar muito fácil Olha como ela vai Olha a passada Não, aí não Não posso fazer isso? Não Primeira ferramenta pra você quebrar a caixa Puxar a caixa pra lá Rosero, obrigado pela dica Tá aqui, né, Rosero Oi, Rosero Aí você tá me tirando, Rosero Aí, Rosero, pega a massa Aí o cara vem aqui e faz só assim, Rosero Olha como ela vai Olha como é que dá pra ver o tanto que ficou na parede aí Será que você sabe fazer isso, Rosero? Eu fiz, sou pinte pedreira Deixa eu ver, você sabe Pinte pedreira, como é que ele faz? Papai? Papai falava, não, o negócio de... Não, não, é direto assim, ó Eu acho que vai desabar é tudo Não importa, o importante é passar na porta, né Vamos ver, então Ó, toxi Eita, Rosero Mas deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Eita Eita, pera Agora tá mais tranquilo aqui, ó Tá chovendo bloco Já que é pra sair, vamos sair mesmo de verdade, Rosero Vai É isso que você queria? A cuia de pedreira serviu pra nada A cuia de pedreira não ajudou foi nada, Rosero Será que eu já passo aqui, não, Rosero? Será que eu já não faço? Passar você passa, né Passar você passa Primeira camada concluída com sucesso Vamos para o nível 2, então Pode passar aqui, ó Será muito bem-vindo à minha casa Você também, né Já sabe o que é que tá aí De onde você tá sentado, né É um banco, tá lá no cima de um banco Isso aí é onde tá a próxima ferramenta Pra você usar aqui Tá aqui dentro Mas você já tem duas ferramentas Que eu te emprestei Aquela primeira e você tem a colher de pedreira Ó Deu bom não, hein Joga ele pro alto, vai que ele quebra Vamos ver Eita, pera Quebrou não Tá maluco Mas parece que abriu aí Um pedacinho, não abriu não Daí você não vai quebrar Essa aqui eu me nasquei Pode ser uma marreta Daí você vai conseguir Tá aqui, né, Rosero? Oxe, tá aí demais Tá aqui, né Só não me pergunte o que é Que eu também não sei Uh, Rosero Tesoura escolar Ah, mas é tesoura escolar Pro plástico aqui dá bom Vamos tentar Será? Tesourinho? Aí, já passou pro outro lado aqui É, mas olha o tanto que vai aqui, ó Olha o tanto de camada que tem Ah, mano Você vai ser bom demais Tô falando pra você Nem tem trabalho aí Não tem Ah, não tem dito que aguenta não, Rosero Tem, pô, tem sim Agora foi coisa boa Tá, é muito é fácil Tá escutando? Por quê? Escutei falar que tem outra tesoura aí dentro, Rosero Olha a tesoura que eu achei Essa tesoura aqui, Rosero É boa Se aquela ali já tava boa Imagina com essa Essa tesoura aqui é de 1414 Ui, então Pedro II que cortou a unha Cortou o cabelo com ela, não Pedro Olha, essa aqui, ó Olha que coisa boa Até com cheiro de gasolina Olha, olha Essa aqui, ó, Rosero Ó, coisa boa Fazer um pouquinho aí pra ver Então toma Faz um pouquinho Aí, calma aí, meu dedo Enquanto a Rosero tá ali me ajudando Eu quero lembrar vocês Que a Blaze é a patrocinadora oficial Aqui do canal E ela tá patrocinando mais um vídeo Quando você for se cadastrar na Blaze Utiliza meu código Que é esse que tá aqui Que você vai ter 100% de bônus No seu primeiro depósito 100 mais 100 200 mais 200 300 mais 300 Com valor máximo até mil reais E lembrando que é somente Para maiores de 18 anos Não tem 18 anos, Rosero O que que foi? Vai pra mim que nem fazer, Rosero Au! O que foi? Pulei o dedo no espeto Não tem 18 anos, meu amigo Na Blaze você também ganha e perde Então vai na manha Vai tranquilo Vai com calma Não é só você sair clicando lá E já era não, demorou? Vai com calma Pé no freio Eu tô aqui no modo double Coloquei 5 mil na cor vermelha Olha só Caiu na cor vermelha Vai duplicar o meu valor Ó, vem na cor vermelha Vermelha, 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 vermelha Pra dar coisa boa Vermelha, 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 vermelha Opa, 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 opa Coisa boa Paga nóis Opa! Aí, ó Paga que é uma beleza Tô quase acabando, ó A outra eu vou deixar você Só pra você finalizar, vai Igual quando vai abrir uma loja Qual o nome da nossa loja? Corta a faixa É, loja do maluco Vai, ó Vai, ó Marreta, deixa eu bater um aí Só vou soltar ela Vai, só solta Eita Uma gangorra Vai, quero ver, vai Só vou soltar ela, Rosero, ó Vai Só soltou Só soltou com toda a força, velho Só soltei, Rosero Ela tá brava, ó Mas tá resistente, hein Vai Vai, sim, filho Acho que foi, hein, Rosero Tem que tirar essas carcaças aí É, então esse aqui que mata, velho Ó, esse aqui se o cara, Rosero, a mosca Olha só onde vem, ó Olha, olha Vem no país baixo, olha Vou achar ela aqui, tu Vou Opa, opa Aqui, ó Aí, ó, eu sou Ô, louco Uma colher de pegar arroz Vai cair essa terra aí, velho Vai não, vai não Vai desmoronar tudo aí Vai não, vai não Vou quebrar ela todinha assim em volta, ó Vamos ver como é que vai ser, Rosero Aí Só em cima agora Agora já era, hein Vai despencar Será que vai despencar? Vai Ó Aí, ó Já era Poxa, a terra é duas cores Não me pergunte por quê, Rosero Parece que você tá fazendo café Aqui, ó Só comer Toma aí, ó Rosero, agora vai me ajudar É melhor, sai Olha só isso aqui Sente o cheirinho Sente o cheirinho Que isso, credo É de cocô, é Tá fedendo isso aí, hein Tá fedendo, é demais, meu amigo E não esqueça que aquela madeira que tá lá no fundo, lá, ó Você tem que quebrar pra passar, hein Olha ela aqui, Rosero Você é louco? Não vou ficar aí, não Olha só Achei perdido aí, é Achei enterrado No meio da terra Você usar depois É, eu quero ver como é que eu vou passar aqui, ó Tô pensando só no banho depois que vai É, você vai ver Quatro banhos É, vai ser quatro, né Você vai ver quanto banho que eu vou ter que tomar aqui, Rosero Tempo, hein Aqui eu acho que eu já passo já, hein Olha Vai que vai Olha Olha que coisa boa Olha a rozeira É isso, meu É só passar, mas passa aí esse fedor aí Passar aqui, então Eita É isso que isso aqui vai dar Ai, do céu, Rosero Tô até vendo Nossa, velho Aqui foi Aqui foi, graças a Deus Obrigado, meu Deus Tá pronto para o próximo Próximo desafio É exatamente esse vidro que você vai ter que passar ali Só que lá tem dois desses Mas olha a ferramenta que você vai usar Isso aqui parece uma caneta, né Mas não é exatamente uma caneta Ó, o vidro tá aqui, ó Dentro da caixa justa você vai ter uma ferramenta dessa aqui, ó Ó, passei aqui Eita, eu não sou muito profissional também, não Mas vamos fazer o teste, ó Deixa eu ver se eu aprendi Deixa eu ver se eu aprendi aqui antes Deixa eu ver se eu aprendi aqui antes Deixa eu ver se eu não sei usar, não Essa peste é a primeira vez que eu tô vendo se tem treca aí Deixa eu ver Assim? É, vem aqui, faz assim, né E aí, você tá parecendo que a gente tava fazendo batuque Olha, olha que coisa boa Olha a rozeira Olha a rozeira É isso que tem que fazer? Cara, é exatamente isso É com o líquido do tarro entupido Passou pra aqui pra descer Bom, viu aí que funciona, né Abre a caixa aí pra você pegar o seu Que esse aqui é o meu Deixa eu ver se eu achar esse aqui Procura ela aí, procura ela aí Aham, tá bom que eu vou achar, Zé Opa, 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 opa Cadê? Opa, calma que ele caiu da minha mão Mas tá bem aqui Tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui Opa Foi tipo achar uma agulha no palheiro Quero ver se você consegue fazer o desenho da Blaze aqui nesse vidro Eu sou um arquiteto Olha a rozeira É Eita, agora a bolinha vai ser treta pra fazer aqui Não ficou tão mal não Não ficou mal não, rozeira Mas são dois vidros, você tem que fazer no de trás Ah, vem, Marinho, isso aí tá feio demais É, não dá não, rozeira Não vai ter como não, rozeira Eu vou fracassar nesse desafio aí Mas eu vou conseguir passar aqui dentro Quer apostar comigo? Quero ver Olha só Vou cortar assim, rozeira Quero ver Opa, tá quebrando, hein Oi? Tá quebrando Tá estralando Cuidado, hein Eu quero ver dar certo É da hora desenhar com isso aqui Olha, eu vou falar pra você Eu tenho uma ferramenta aqui Que rapidinho É melhor? Vamos ver então, rozeira Se esse aqui vai prestar Parei pra você, pô Mas eu vou falar inteiro, rozeira Mas eu vou falar pra você Não quebrou não, viu Não quebrou, rozeira Não quebrou Mas você mandou no meio, hein Foi certinho Mas agora eu quero ver você no último desafio Viu, Dom G13? Bom, você chegou na fase final Parabéns Mas parabéns não, né Que na verdade Pra você ter seus parabéns Você precisa passar pela última porta Que tem o prêmio Dos mais importantes do mundo Já ouviu falar da taça da Copa do Mundo? Ah, essa? Tá aí atrás Toma, então, rozeira Ó, porta ali Deu bom, deu bom Pode abrir Foi demais, rozeira Pode abrir Que aí tem a ferramenta Tá incrível Não é um dinossauro não Mas é a cabeça do Sonic Então deixa eu ver, então Essa aqui é boa, rozeira Vai Vai Aqui vai Ó, como você pode usar ferramentas Que já passaram pelo percurso Tem essa aqui, ó Essa aqui é boa Essa aí acho que é melhor, hein Essa aqui eu acho melhor que essa Não sei quem foi que vim, então De colocar essa aqui Aqui dentro dessa caixa Devia ter colocado essa aqui Meu Deus Tem que descansar, né Aqui o cabanet de ferro, rozeira Como é que tá aí na janela aí? Tô assistindo de janelinha, né Peguei meu lugar na janela aqui Tô vendo Olha o que eu vou usar aqui, rozeira Marreta Não esquece que a taça da Copa tá aí atrás Eu vou pegar essa taça Não vai, não vai, não vai Deixa eu dar uma descansada aqui Porque o cabanet de ferro Dê meu tablet aí Dê quanta descansa aqui, ó Eu vou colocar aqui 2 mil no modo crash Isso aqui vai ficar subindo, subindo, subindo Quando eu achar que tá satisfeito Eu posso clicar em parar E retirar minha grana Ó, ó, ó Pode vir, pode vir Vai, 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 vai Pode subir Tristeza de verdade Só aqui no modo mines Eu coloquei aqui 9 mil e 7 minas Quanto maior o número de mina Maior vai ser meu ganho Quando eu achar o diamante Ó, tome É esse Venha, mais um Tome Coisa boa Toma agora pra finalizar com chave de ouro Ah, coisa boa demais Tive um ganho de 23 mil 678 Eita, coisa boa demais Se liga, coloquei 500 aqui, ó Pronto, pronto Pronto, pelo menos já recuperamos já o que a gente perdeu Mais 780 Pra você fazer um depósito aqui no site da Blaze Tem PIX, cartão de crédito Transferência bancária Mas o recomendado aqui é PIX Porque é muito rápido Em questão de segundos Já vai estar na sua conta, Blaze Pra você fazer um saque Vai ter essas opções bancárias E o recomendado também é PIX Porque é muito rápido Em questão de segundos Já vai estar na sua mão Muito obrigado, Blaze Por ter patrocinado esse vídeo Agora eu recuperei minhas forças Deu uma mexida aí, hein Tá indo, hein Aí, ó Vai Eita, peste Segunda vez Pega o prêmio Deixa eu pegar o prêmio A taça do mundo é nossa Ah, não, a taça não é a copa, né A copa do mundo é nossa Posso dar um beijo nele pra finalizar Isso, vai lá, Cafu Ai, 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 ai